A CIDADE NO BRASIL Em 1998, uma grande exposição retrospectiva, que aliás foi das primeiras exposições programadas pelo primeiro diretor do Museu de Serralves, o Vicente Todoli, quando, curiosamente, ele era uma espécie de o mais exótico diretor de museus do mundo, porque o Museu de Serralves, o edifício ainda não existia, inaugurou em 1999. E, portanto, nessa altura o Vicente programava exposições para a casa e fazia uma de duas coisas. Ou pedia aos artistas para fazerem projetos específicos para este contexto arquitetónico, ou, como foi o caso da Ana Vieira, encontrava paralelismos, ressonâncias tais, relações tais, de proximidade entre o próprio trabalho dos artistas e o contexto doméstico e arquitetónico da casa, que o casamento do trabalho dos artistas com a casa era uma espécie de casamento perfeito. E foi o que aconteceu. A Ana Vieira, que é uma das artistas mais importantes dos anos 60 e 70 em Portugal, e que foi uma das responsáveis pelo combate nos anos 60 e 70 justamente aos meios tradicionais de arte, portanto, fazer os primeiros exercícios em Portugal, que se dedicou não à pintura, não à escultura, mas justamente a pensar ou a repensar estes meios através de objetos, instalações, gravuras, usou uma miríade de meios artísticos e o trabalho dela tem eminentemente que ver com questões que têm a ver com a domesticidade, com o mundo doméstico, com, se pensarmos nos anos 60 com o papel da mulher e a relação da mulher com o ambiente doméstico, com a relação entre interior e exterior, é muito comum nos trabalhos da Ana, quer em instalações, quer sejam objetos, quer sejam esculturas, haver sempre essa indefinição, essa porosidade de fronteiras entre o interior e o exterior, que, aliás, muito curiosamente, leva o próprio espectador a assumir-se ou a perceber que é uma espécie de voyeur, porque está a tentar encontrar, está sempre, perante o trabalho da Ana, estamos sempre a tentar ver através de alguma coisa, aliás, por isso é que esta exposição se chama Através de... A relação do trabalho da Ana com a casa, com C maiúsculo e com esta casa em particular, é uma espécie de chave para se entender o trabalho da Ana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.